Não posso fazer nada, eu tô de mãos atadas, Olivia. Ai, que história maluca, Kaique. Como é que você foi se meter numa fria dessas? Eu devo ser burro, ou maluco, sei lá. Deve ter alguma coisa errada comigo pra minha vida acabar desse jeito, né? Sem poder dizer o meu filho que eu sou o pai dele. Sem poder ver o meu filho. Kaique, vai à polícia. Conta o que tá acontecendo. Que polícia, que polícia, Olivia? Você quer complicar mais ainda a minha vida, é isso? Eu tô querendo te ajudar, Kaique. Olha, desculpa, tá? Desculpa, Olivia, eu não tô nada bem. Olha, depois a gente conversa. Vai embora, eu preciso ficar sozinho. Como assim, te deixar sozinho? Eu tô aqui tentando fazer alguma coisa... Olivia, por favor, vai embora. Eu preciso ficar sozinho. Tá. É aquele cara que ele me deixou sair. É um amigo do Tony, meu filho. Ele tem uma cara de mal. Mas é só cara, viu, Otávio? No fundo, ele é uma flor de pessoa. Vamos embora pra casa, mãe. Já te falei, Otávio. Tão reformando o apartamento. Então a gente tá preso aqui? Não. Claro que não, meu amor. A gente tá aqui só passeando um pouquinho. Vamos lá embaixo, vamos ver a piscina. Otávio, meu amor, já tá tarde. Vai lá deitar, vai pro seu quartinho, vai botando pijama que eu já vou. Vai, vai. Você pode ir, viu, Silva? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. a gente vai ficar nesse hotel. O tempo que for necessário, meu amor. Será que você não vê que mais cedo ou mais tarde o Afonso vai querer ver o Otávio? A gente não vai conseguir esconder ele por muito tempo. Calma, coração. Confia em mim, vai dar tudo certo. Olha, agora não vai dar nem pra conversar. Por favor, vá embora. Você tá desse jeito por causa dela, não é? Eu não tô querendo conversar. Por favor, vá embora. Se abre comigo. Não me manda embora, não. Olha, ninguém pode te entender melhor do que eu. Já te disse, ela tá fazendo de tudo pra acabar com a minha vida. Vamos fazer um trato? Você me ajuda, que eu te ajudo de volta. Agentes. Ou ex-agentes. Inemigos. Eu vou fazer as barras. Volta, mas enquanto tem o negócio. Que saco, droga. Confiar em você? Como que eu posso confiar em você, Antoine? Você pega meu filho, traz ele pra esse lugar, você faz dele prisioneiro desse teu plano maluco. Fiz isso pela gente, você sabe disso. Se eu não tivesse agido a tempo, a gente já estaria perdido agora, hein? Ah, muito bem. Parabéns. Hoje você conseguiu impedir, mas e amanhã? E depois de amanhã? Você tá tapando o sol com a peneira, Antoine? Será que você não vê? Ah, não. A não ser que você queira que a gente fique preso aqui pra sempre. É outra coisa. É que não seria uma ideia, hein? Eu, você, o Otávio. Que família feliz, família unida. Chega desse teu sarcasmo, que eu não aguento mais isso. Parece que eu tô me escondendo, que eu tô... que eu tô raptando meu próprio filho. Você devia se dar por muito contente em ter esse hotel aqui como esconderijo. Seria muito pior pro Otávio se a gente tivesse que colocar ele num desses casebres onde normalmente escondem as pessoas, não é, coração? Ah, Antoine, obrigada. Muito obrigada pela sua gentileza, viu? Só que você não vê que isso não vai nos levar a lugar nenhum? Ou você acha que a gente vai conseguir esconder o Otávio do pai dele a vida toda? A vida toda não, mas o tempo que for necessário, sim. Ai, Deus do céu. A que ponto eu cheguei que eu tô me fazendo levar pela sua loucura? Olha, nesse momento, Antoine, a gente tem que fazer uma parceria com o Kaique, entendeu? O Kaique é o pai do Otávio. Não adianta, esse é um fato. O Kaique é meu pai? Não adianta, esse é um fato.